E aí, mano? Sabe onde eu tô? Tô na Paulista, velho. Tô na Moca aqui, velho. São Paulo, velho. Tamo lançando oficialmente aqui a minha campanha a Presidente da República aqui. Olha aqui, ó. Já botaram até um hot dog aqui, ó, na avenida. Tá rolando uma festa de lançamento aqui. Tudo de graça aqui. Churrasquinho de gato. Churrasquinho de graça. Algodão doce. Tudo para as crianças só daqui, ó. Corre pra cá que dá tempo aqui, ó. Festa de lançamento João Danica, Presidente da República. Não é da Associação do Bairro, não. Dos moradores, não. Da República. Aí, ó. Inclusive, eu quero aproveitar esse clima... A gente tá no outono aqui em São Paulo, né? Esse clima londrino aqui. Fazer uma Translations with Cancers, que tem tudo a ver com esse momento aqui, cara. De uma velha canção dos anos 70, 60. Dizia mais ou menos assim, ó. I am on my face on a hot dog. I am on my face on a hot dog. I am on my face on a hot dog. I am on my face on a hot dog. Eu estou com a minha cara aqui no hot dog. I am a president. Eu sou o presidente. Eu canto com sotaque bem carregado, fica difícil às vezes de entender, né? O brasileiro não entende muito, né? Essa parada da coisa, né? João Danica, broderage pra acabar com a bandidagem. Esse é o slogan. Até porque a gente sabe que bandido bom é bandido eleito democraticamente, né? Beleza.